Bom dia meus amores, tudo bem? Hoje é quarta-feira e vou iniciar um vlog aqui, um vlog de organização Quero dar um tapão nessa casa, não vai ser faxina, mas eu quero dar uma boa organização Principalmente aqui no chão do quarto, que o senhor que o cookie andou fazendo aí um xixizinho no lugar errado Por mais que a gente limpe, nunca fique igual, né? Então eu quero dar uma ajeitadinha E como vocês estão me pedindo muito, faz vlog, faz vlog, faz vlog de faxina, vlog de organização Estou eu aqui a pedido de vocês, então se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando o like do amor Já vai se inscrevendo aqui do canal, compartilhando com aquela sua amiga aí que também gosta de vídeos de faxina Então, se vocês querem ver um pouquinho da organização aqui nossa de quarta-feira, vem comigo! Tchau! 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Bom pessoal, quarto limpinho. Olha o chão como tá brilhando. Hoje não era dia de lavar o chão, né? Mas como eu falei pra vocês, o cu que tinha feito o xixi ali do outro lado. E aí a gente acaba limpando com o produto e o paninho, não fica a mesma coisa, né? E eu tenho o nariz assim muito sensível pra cheiro, sabe? Eu falei, não, vou lavar o chão e aí limpei aqui a penteadeira. Ficou bem limpinho, ó. Limpei o espelho, limpei ali em cima. Coloquei essa coxa na cama que vocês me pediram, né? Pra eu mostrar no vídeo como que ia ficar a coxa nova na cama. Então a gente tá usando ela. Então eu não troquei, eu só troquei os lençóis e a fronha. Porque geralmente eu troco duas vezes por semana, né? Então eu troco na segunda ou na sexta ou no meio da semana. Eu tento intercalar pra trocar aí duas vezes. Então hoje eu troquei. Provavelmente eu vou trocar lá pra sábado ou domingo. Aí coloquei essa almofada aqui de abacaxi. Porque eu achei que ornou mais aqui com o amarelinho aqui, ó. Tá vendo do detalhe? Eu não tinha nenhuma outra almofada verde ou amarela. Então eu achei que essa aí foi a que ornou mais. E aí limpei tudo, ó. Desse lado também tá tudo limpinho. Coloquei um tapetinho ali. Por causa da saída da sacada, né? Então eu gosto de deixar sempre um tapetinho ali. E aqui tá limpinho. Ali no corredor está uma pequena zoninha. Porque agora eu vou limpar o quarto das crianças. Mas vai ser só um tapinha mesmo. Eu quis caprichar mesmo aqui no quarto. Por conta, né? Do cheirinho do xixi. E é isso, gente. Olha como ficou gostoso. Tá tão cheiroso. E agora partiu pro quarto das crianças. E fica aí, ó. Dá o like do amor. Se inscreve no canal. E eu... Tomara, né? Que eu consiga inspirar vocês aí. Cuidar da casinha de vocês. Porque essa sensação de tudo limpinho e cheiroso, gente. Não tem preço. Agora partiu o quarto das crianças. Tchau. 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 Pronto, amores. Tudo limpinho aqui no quarto das crianças. Vou mostrar pra vocês. Aqui continua tudo organizado. E, ó. Tá tudo limpinho. Vou mostrar aqui a cama deles. Troquei os lençóis. Coloquei esse edredonzinho, né? Que eu mostrei pra vocês no vídeo de recebidos da Veste Casa. Aí coloquei aquela almofadinha de emolde ali pro Caio. Aí aqui tá os travesseirinhos dele. As travesseiras não. Os cobertores dele. Porque tá frio aqui em São Paulo. Então tem que deixar ali, né? A mão. Porque, afinal de contas, aqui não é cenário, né, gente? Aqui é casa normal. Então fica tudo dobradinho mesmo assim em cima da cama, ó. Aí coloquei ali a da Karina, ó. Coloquei a mantinha dela de coração. As almofadinhas dela. Aí coloquei esse tapete aqui. Que eu adoro esse tapete, gente. Ele é muito fácil de lavar. Aí coloquei aqui. Eu não sei se já tinha mostrado pra vocês. Que a gente colocou uma cortininha aqui agora pra eles. Ficou bem melhor, né? Deu mais iluminação. Aí aqui no cantinho do Caio. Tá aqui arrumadinho, né? O videogame. As coisas dele. Aí aqui na penteadeira da Karina. Eu troquei o... A proteçãozinha. Era uma da Hello Kit, lembra? E agora eu coloquei essa de gatinho. Eu comprei lá na Daz. Eu compro sempre o rolo. Pago acho que R$8,00. R$7,90. E aí eu forrei aqui. Tá do lado errado, ó. Ficou pra lá os gatinhos. Mas depois eu mudo. E aí limpei tudo. No fim, eu acabei lavando o chão aqui também. Porque acaba sendo mais fácil e fica mais limpinho, né, gente? Limpei ali os nichozinhos da Karina. E é isso. Agora a sala me espera. E aí aqui, ó. Já terminei aqui. Agora eu vou aqui pra sala. Porque, ó, vai limpando e a baguncinha vai vindo aqui toda pra sala, né? Então, agora eu vou limpar a sala e vocês vêm comigo. E aí, ó, vai limpando e a baguncinha vai vindo aqui. E aí, ó, vai limpando e a baguncinha vai vindo aqui. E aí, ó, vai limpando e a baguncinha vai vindo aqui. E aí, ó, vai limpando e a baguncinha vai vindo aqui. E aí, ó, vai limpando. E aí, ó, vai limpando. Bom, gente, ó, vai limpando e a baguncinha vai vindo aqui. Bom, gente, sala limpinha, cheirosinha. E olha, eu vou confessar pra vocês que não estava nos planos fazer a limpeza que eu ia fazer aqui. Eu tô fazendo aqui hoje não, viu, gente? Hoje ia ser só um tapinha mesmo, mas eu aproveitei e já tô fazendo uma faxininha assim mais pesadinha porque aí na sexta, aí na sexta eu dou só o tapinha, entendeu? E aí troquei o tapete que tava aqui, coloquei esse de crochê maravilhindo que a tia do meu marido fez pra mim. Eu achei o máximo, gente. Olha que lindo que ele ficou. Ele combinou super bem com toda a disposição de cores aqui da sala, tá? E ficou assim maravilhoso. Eu tô super encantada. A posição da mesa tá mais ali pro cantinho porque a Karina geralmente costuma brincar aqui e assistir televisão, então eu deixei ali pra não cair e também não machucar ela. E tá tudo limpinho, ó. Limpei essa cadeira aqui com aquele uau de cloro. Tava bem sujinha de pôr a mão aqui, sabe? Aqui tá tudo limpinho. Olha como tá brilhando o chão, gente. Aqui também coloquei só um tapetinho de apoio aqui. Não sei se ele vai ficar, mas é isso, gente. E agora eu vou lá limpar a cozinha, vou levar vocês comigo e bora que a tarde já vem caindo. Vamos lá. E agora eu vou lá limpar a cozinha. 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 Bom pessoal, terminei a faxininha Na realidade era pra ser um tapa na casa Virou uma faxina, né? Aí aqui na cozinha fiz o mesmo procedimento No chão, ó Ficou brilhando, ó, lavei Aí aqui em cima eu limpei Conforme mostrei pra vocês Acho que aqui na cozinha foi o lugar que eu menos Caprichei mesmo, porque esses dias eu fiz um faxinão Então agora eu tô só mantendo Aí tá tudo limpinho, ó Tudo cheirosinho Lavei a loucinha que tinha Aí aqui no banheiro, gente Eu nem caprichei muito Porque amanhã eu vou lavar ele Então, deixa eu acender aqui Deixa eu clarear pra vocês Aqui eu só dei uma limpadinha na pia Aí limpei o espelho E dei uma lavadinha aqui no vaso Tirei o lixo Né? E aí amanhã de manhã eu quero lavar ele Então nem perdi muito tempo Porque já tá... Já são cinco e pouco Amanhã de manhã eu já lavo A sala tá aqui assim arrumadinha Ai gente, tá uma delícia Tudo tão cheiroso E agora eu vou falar com vocês Bom, eu coloquei vocês aqui no tripé Pra ficar melhor pra gente conversar E esse foi um dia aí comigo Que vocês tanto têm pedido, né? Um vídeo aí de dona de casa Um vídeo da nossa rotina Eu confesso pra vocês Que assim, durante o dia acontece um monte de coisa Eu paro várias vezes Pra poder trabalhar em outras coisas Então eu paro e volto Vocês sabem que a minha rotina Ela é um pouco confusa, né? Mas hoje eu consegui dar conta da casa inteira Só não do banheiro Porque eu vou lavar amanhã, né? E ainda lavei uma máquina de roupa Então assim, gente Hoje eu venci Graças a Deus São cinco e pouco da tarde Agora eu vou tomar aquele banho Esperar as crianças chegarem da escola E dar tudo certo, né? Fazer janta E é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado De passar o dia comigo aí Se vocês gostam de vídeo assim Não esqueça de deixar o like Deixa o comentário aqui embaixo Que eu gravo mais pra vocês Deixa sugestões de vídeos aí Do que vocês gostam de assistir aqui no canal E acompanha no Instagram também, gente Porque tudo que tá acontecendo aqui Então eu já fui limpando Já fui postando foto aí Então quem acompanha no Instagram Já viu tudo limpinho por aqui, tá bom? Fiquem com Deus, meus amores E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau